Contêiner biológico localizado pelo drone atacante. Contêiner biológico localizado pelos atacantes. Prossiga até sua localização. Contêiner biológico localizado pelo drone atacante. Contêiner biológico localizado pelo drone atacante. Contêiner biológico localizado pelo drone atacante. Legenda por Sônia Ruberti 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 O que é isso? 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 Atacantes, encontrem o container biológico. O que é isso? 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 Os atacantes precisam encontrar a localização do container biológico. O que é isso? O drone atacante encontrou o container biológico. O que é isso? O que é isso? Os atacantes encontraram o container biológico. E o proteja. O que é isso? É isso? O que 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 é isso?